O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de uma nova ponte sobre o rio São Francisco entre Sergipe e Alagoas. A ponte vai desafogar o tráfego na região e aumentar a segurança de quem utiliza a BR-101 no Nordeste. Imagine esperar 26 anos para uma obra deixar de ser apenas um projeto e ser efetivamente inaugurada. Pois foram necessárias mais de duas décadas e meia para que a nova ponte sobre o rio São Francisco fizesse uma interligação mais ampla e mais segura entre os estados de Sergipe e Alagoas. Este é o movimento de ônibus, caminhões e carros na ponte que liga Sergipe a Alagoas num dia comum de semana. O fluxo é muito intenso. Por isso, essa via simples de mão dupla, que foi inaugurada em 1972, já vai ser aposentada. Agora, com a inauguração da nova ponte e da pista duplicada da BR-101, os motoristas, além de ganharem tempo de viagem, também irão ganhar na segurança. A inauguração contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que desceu de helicóptero na ponte de 860 metros de comprimento, tirou foto com os operários da construção e cortou a faixa, liberando o tráfego no novo trecho da BR-101. Ainda em fevereiro, nós vamos entregar mais dois quilômetros e vamos continuar seguindo com a duplicação até Carmópolis. Até o final do ano, todo o trecho até Carmópolis vai estar duplicado. E já estamos estudando, terminando o projeto de instância para divisa, porque o estado de Sergipe merece a 101 totalmente duplicada. E merece mesmo, até por respeito aos motoristas que trafegam diariamente por ela, como é o caso do seu Urbano Ferreira, cujo emprego depende das boas condições da BR. Geralmente, eu passo quase todos os dias nessas BR-101 aqui e essa duplicação aqui foi muito ótima para a gente aqui. Jair Bolsonaro adiantou que há previsão de outra ponte ser construída para interligar os estados de Sergipe e Alagoas, onde atualmente só se atravessa com uma barca, entre Neópolis e Penedo. Essa possibilidade realmente vai se concretizar, se Deus quiser. É o primeiro passo. Não vai levar 26 anos, não. Pode ter certeza.